Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Está marcado para esta sexta-feira, 31 de maio, o desligamento de energia em 327 residências localizadas na área urbana do município. O desligamento ocorrerá das 13 às 18 horas. As ruas atingidas serão Rua General Osório, Rua Ibirapuitã, Rua Bento Gonçalves, Rua Adilis Peixoto, Rua Professor Luiz Vieira e Rua Menotti Gali Falseta. Segundo a companhia, o motivo do desligamento será a adequação na rede de equipamentos. Os serviços serão realizados somente em condições climáticas favoráveis. Os serviços serão realizados somente na rede de equipamentos.